Este animal, tu esprevisaste-o? Sim. Mas, porquê? Porque era jovem e estúpido. E não sabia o que era estar preso num sítio durante anos, sem nada preocupar a mente, senão a dor. Não, não, não. Atrás de mim! Atrás de mim! Três, mais o mais! Pois, também prendemos as barbatanas. Se puderes... Calma! Calma! O animal está a sofrer Mas vamos libertá-lo Mas viverá sempre acorrentado Ambos sabemos que assim será Agora há outra barbatana Pode haver uma forma de chegar até ela Por trás dos escômodos Estás zangado comigo Estás irmão Ainda me lembro da sensação de ter um juco no pescoço Não o desejo a ninguém Alguma coisa esclarecedora? Mais lirismo inspirador da mente do classe Ainda me lembro da sensação Ainda me lembro da sensação Por que escravizaste o animal? A sua gordura é uma fonte de óleo. Para as lanternas de ódio. Óleo para lanternas. Essa fúria que sentes, esse ódio que sentes em relação a mim, não é nada comparado com o que eu me censuro. Barbatana, se puderes, eu sei. Já só resta calma. Cuidado! Minas built-as! Minas built-as é uma espécie de despedida. 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 Minas para mim, dificilmente. Minas O que é isso? Tchau. Talvez possamos chegar à cauda de locais Vamos voltar para o barco Nunca falaste deste animal Isso surpreende-te? Que um velho sinta vergonha Pelos erros que cometeu? Não Pensava, esperava que já tivesse morrido há muito Mas aparentemente os Aesir nem sequer lhe concederam a misericórdia de o matar quando deixou de ser útil Podemos matá-lo Não, não se o pudermos salvar Ótimo, conseguimos chegar à cauda a partir deste cais Ainda quer salvar este animal destroçado? Eu sei como é estar preso desta forma Ou o posso deixar assim? E se já não tiver salvação? Não estou a perceber Continuemos Não estou a perceber Não estou a perceber Acima de si! Cuidado! Não estou a perceber Não estou a perceber É o último inimigo É o último inimigo A cauda também deve estar presa Se utilizar por aquela corda deve levar-nos onde precisamos de ir Pronto, estás livre O que se passa? Talvez precise de encorajamento Pois vou ao pé do olho dele para ficarmos cara à cara, irmão Pois acho que ainda não podemos fazer nada com isso Acho que ainda não podemos fazer nada com isso Acho que ainda não podemos fazer nada com isso Esta criatura Esta criatura, as torres mineiras, foram erros, Mimir, mas a culpa é do Odin Não é desculpa de Knot Não é desculpa de Knot Mas obrigado por dizeres isso Olá Ah, parece estar abandonado Não é desculpa de Knot Não é desculpa de Knot Não é desculpa de Knot O que se passa? É melhor pararmos agora Vai, sua grande besta marinha Jô Não se mexe? Não se mexe porquê? Porque se habituou aos seus grelhões Mas Mas Não Nós tratamos disto Só temos de a perseguir, assustar Qualquer coisa Não se pode corrigir as coisas Só se pode melhorá-las Gosta do vento assoprar-me na cara? Eu sinto-o Que lhe dê algum consul Isso não é suficiente Raramente é Mimir, qual é o segredo dos corvos de Ódno? Podem transportá-lo para qualquer lado? Exceto para o reino entre reinos Felizmente Porquê? É mais difícil de encontrar graças aos encantamentos dos anões E à própria natureza do Brasil Hum Sorte nossa Ah, com as torres mineiras desativadas O ar aqui parece mais fresco Não parece Está mesmo Eu Tens razão Obrigado Eu Tens razão Tens razão Eu Vão Vão Agora Tens razão Rápido O que o impede de os utilizar para aparecer subitamente e raptar quem quiser? Consentimento? Só se pode viajar através dos corvos de Odin por nossa própria escolha. Oh, não só nos sintam maus então. Estamos à procura de Durlin? Fizeram marcação? Não? Alguma vez alguém fez uma marcação aqui? Vieste cobrar alguma coisa, amigo? Achas que ao andares por aí com uma cabeça degulada na anca me assustas e obrigas a aprovar a proposta de agressão de Astrid? Procuramos um prisioneiro de Odin. Ele está preso numa mina, Algurs. Uns amigos disseram que podia ajudar. Onde é que arranjaste? Também a degulaste com isso, foi? Sim. Ela era a minha esposa. Eu e Shanta, bem nos perguntámos para onde ela tinha ido quando a nossa rebeliãozinha aqui falhou. Falhou? Falhou? Sim, venham, venham. Falhou. Falou. 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 Os menores morreram. Os que sobreviveram têm de pagar o preço. Temo não poder ajudar com a situação do vosso prisioneiro. Mas, ele pode ter informações sobre como travar Odin e libertar-se-var do telefino do Zeissir. Já não tenho interesse em enforcer o pai de todos. Esperem, antes de irem. Tomem isto. O que é? Uma multa. Por violação do código de higiene ou transportarem uma cabeça putrefacta, dois deméritos por dizerem o nome próprio do pai de todos e por um a... estragares a minha secretária! Uma multa? Parem quando puderem, sim? Saiam do meu gabinete! Ora viva! Então? Que parte de saiam do meu gabinete? Não entendem! Diz-se que ela se chama Shantar? Ah, claro! Obrigado! Acho eu! Olha! Não é uma multa! Agora não! Temos inimigos pela frente! Diz-se que não tem o segundo lugar! Temos inimigos pela frente, vamos! Rá-se que não há momento! Tentos! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Descends à direita! Nemo à esquerda! À sua esquerda! Prendeu-se à parede! Temos de o roubar! ÊxBox Walking Dead Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Ai, como estava a dizer, acho que Durlin escreveu direções Ou não, deu-nos um mapa Mais ou menos O pai sentiu-lhe o hálito Mas parece que nos vai levar a uma mina para o lado daquela montanha A tir Mesmo assim Durlin é bom Nem todos usam machados e flechas para lutar Esta coisa parece que nos pode levar Ao topo da montanha Talvez vejamos uma mina lá de cima Ah, não há nada como andar numa carruagem dos anões E aí está um nome que não tinha saudades de ouvir Ninguém o tinha dito até que tu o dizes agora Durlin! Não foi preciso ele dizer, irmão Estava escrito na cara dele Ou melhor Queimado na cabeça dele Ele fez aquela queimadura na cabeça de Durlin? As rebeliões falhadas costumam garantir uma retribuição rápida e duradoura Ele é um capitão de ordem? Sim, e é o portador da Gialarord É um verdadeiro crente Há pouca coisa tão perigosa num homem quanto uma crença cega Parece que chegámos Vamos Por aqui Vejo outra carruagem Vamos procurar uma forma de lá chegar Sabe, encontrar Tyr pode ser a nossa melhor proteção Pareceu-me que Odin não queria nada que o encontrássemos Quando Tyr estiver livre e puder voltar a ser deus da guerra Odin não terá tempo para se ocupar connosco Se essa guerra for dele Pode ficar com ela Acho que precisamos de mais equipamento especial para usar isto Uma bomba Sim, mas desativada Devia ser de Bari, o anão Criador do grande salão, o Luan